E aí meus indecas, tudo bom com vocês? E o nosso ano mal começou, só dois meses aí e já temos ó, duas taças pra comemorar, pra gritar, é campeão! Ou seja, os rivais que lutem porque esse ano promete, hein? A gente tem aqui a nossa mais recente conquista, a taça da Supercopa, maravilhosa! Com aquele show que a gente deu lá em Brasília e aqui mais uma da Copinha, né? Porque agora a gente ficou mal acostumado, todo ano quer ganhar Copinha, então tá fácil demais pro nosso lado, né? Afinal, com as nossas crias, né? Como não venceram Copinha? Então segura, rivais, aguenta a gente e Indecas, segura o coração porque esse ano tem muito mais!